Calma aí, calma aí, deixa eu colocar um fone aqui Colocar um fone aqui, sim Todo mundo de pé, todo mundo de pé aí, todo mundo de pé no começo aí A música tá ruim nacional, mano, no peito aí Ô vida de espiranga, mas fácil E o povo é nóis Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho Mano, eu sei que o Fedora do Brasil já foi lançado Já faz dois anos já E eu não tinha gravado Demorei um pouquinho, mano, para... Postar, gravar, mano Eu tava meio que sem tempo E quando teve tempo, eu ficava um barulho de fone Assistindo filme E meu PC não fica no quarto É uma merda Então, mano, já deixa o seu like, se inscreve Ativa a sua notificação e vira amigo que você tá ajudando Basta o teu canal Vamos lá pegar tudo lá Aqui é meu Facebook, ó Dá follow lá no chão Você vira no catálogo aqui, mano Já vai achar ele de primeiro aqui, mano Mas eu... Pra você que não pegou, mano Eu vou deixar o link dele na descrição Vai ter assim, ó O chapéu do Brasil Você vai lá e clica no link Aí você já vai pegar ele, mano Mano, o negócio, mano Foi no outro mês, mano Demorou o quê? Quase um mês, mano Pra... Pra lançar o Fedora do Brasil Aqui, 7 de setembro? Hoje é 5 Não, lançou ontem Lançou dia 4 É, foi quase um mês, mano Porque, ó Ele aqui, o chapéu O chapéuzinho grátis aqui, mano O chapéuzinho do Brasil Internacional Fedora 300k de pessoas Já pegaram já, mano Eu vou pegar ele aqui Mano, chapéuzinho do Brasil, véi Caraca, véi Até que fim, chegou Roblox começou com esse negócio Chapéuzinho... Também tem outros aí, mano Que saiu aí Se eu não sei pegar aí, mano Vou fazer um avatarzinho legal aqui Fazer junto com vocês um avatar aqui E vou usar ele Lembrando que esse vídeo é uma estreia Assim que saiu esse vídeo, mano Você entra aqui no meu grupo do Discord Que vai tá rolando um sorteio Sorteio O vídeo vai tá aqui assim, ó Você vem aqui no hashtag O vídeo vai tá aqui O sorteio vai tá rolando aqui embaixo Entre no grupo do Discord Vai tá rolando um sorteio Sem Robux, mano Que eu falei que quando o Fedora lançasse Eu ia fazer um sorteio Então entra no grupo do Discord aí Que é nóis Aí vê o vídeo todo aqui também Agora vamos lá Fazer uma vantagem do Brasil Mano, mas entra aqui no meu grupo Do Roblox aqui, ó Fica minha Fx Entra lá, mano Eu tenho que estar Entra aqui Tem a loja lá Na loja eu tenho várias Com a loja Então parece que você comprou a lá E é nóis Tá bom, mano Beleza, vamos fazer aqui Algumas combinações de avatar Se você reparar no horário, mano É três horas já, mano Tô te falando, mano Tá ruim pra gravar Então vamos fazer Algumas combinações aqui Primeira coisa que eu vou fazer Vou colocar o Fedora do Brasil Aqui, mano Que é com ele Que nós vamos tentar Fazer uma combinação Com o avatar Olha lá, o Fedora do Brasil Ali, mano Antes de eu colocar Algum câmera Eu vou ver o rosto aqui Para colocar nele ali Deixa eu ver Colocar esse aqui Será que fica legal, mano? Só que essa cor aqui Colou Se ele fosse Só verde Ou então fosse verde Azul Ia falar Uma cor legal Vou chover aqui, mano Tá ruim, mano Esse negócio aqui Doutora buga Não quer aparecer Mano Ficou muito estranho Porque tipo A face do Roblox É mais em cima Mas eu vou colocar Essa Essa aqui, mano Agora mudou, mano Ela é tipo Girl, tá ligado? Agora tá Colocar aquela ali Vou colocar Colocar a roupinha, mano Padrão aqui do Do Brasil Ver se vai ficar legal Mano Tá vendo? Tem várias camisas aqui Mano Várias camisas top Aí tem como você fazer Mas vai estar legal aí, mano Só sair no meu Google Do Roblox, hein? E pegar, mano Vou faltar Achar Aqui, ó Do Brasil aqui E agora Vamos colocar A calça, mano Não sei por que Tá demorando Pra redesenhar, mano Não tá aparecendo A espinha ali Mas tá todo bugado Esse negócio do Roblox Tem algumas calças Aqui, tá assim, mano Mas isso é normal Do Roblox É porque ele não carrega, mano Aqui, ó Calça do Brasil Aqui, mano Vou ficar todo De Brasil aqui, mano Colocar uns itens De vídeo aqui Deixa eu redesenhar aqui E com isso Já vou vir aqui Deixa eu ver Aqui é o que Rosto Não, rosto Deve ser aquelas coisas Que são Máscara, mano Assim Colocar esse negócio Verde Ô, louco, mano Tá ficando massa Essa bandana aqui, mano Foi até por tempo Limitado, mano Essa negócio Verde aqui Acho que vai ficar Legal, mano Deixa eu redesenhar Aqui Agora, pescoço Pescoço Tem coisa ruim Ombro Ombro Não temos nada Aqui Verde Só tem um negócio De slime Eu não vou colocar slime No ombro Frente Frente Não Costa Mano Eu tô redesenhando E não tá aparecendo Costa Costa Eita Deu fire, mano Pra redesenhar o avatar Deixa eu ver se a máscara Foi Aqui Rosto E muitas vezes É, foi, mano É, deve ser Agora sim apareceu Vamos ver aqui Costa que eu tava Acho que era Acho que era a costa Que eu tava Vou mandar aqui Pra galerinha lá Mano Eu vou mostrar Um dos Esquim também Do Brasil Que a galera Fez E mandaram aqui No discord Só quem mandou Lá no discord Eu vou mostrar Alguma coisa verde Pra colocar aqui Deixa eu ver Cintura Agora Cintura Tipo O detalhe do Brasil É mais assim Verde, mano Não sei se eu colocar Essa capinha de slime Vai ficar legal Mas vamos ver aqui Colocar capinha de slime Colocar esse negócio aqui Só pra ver Se vai ficar legal Ok, ó Esse aqui Do Samuel Sade Ele também Mandou ali Lá no Brasil Tem esse aqui Também Do Escalar Esteve Do meu grupo Lá Do Alan Eu botei aqui Pra ver o nome dele Tem do Alan Aqui Tem do Capazinho Brasil Muito bem Tem do Samuel Aquele Mandou mais Aqui, mano Mandou A vara lá Então Manda o seu Lá no grupo Do discord Lá Pra ver Como é que Ficou E é Nóis Mano Eu não sei Se é minha internet Mas Já coloquei a capa Aqui Aí tipo Eu mudo Outra aqui Esse negócio Fica carregando Infinitamente Eu não sei Se é minha internet Mas provavelmente Não é minha internet Porque tem horas Tá carregando rápido As coisas Só o negócio Aqui De screen Ah Só vou fazer Isso aqui Olha lá Tá vendo Ele não mostra Eu clico Pra redesenhar E demora Que não Ah Agora Mano Só porque Eu tô gravando Tá mostrando Olha aqui Esse detalhe Perde aqui Agora Bora ver Isso aqui Mano Foi isso aqui Que não tava carregando Vou esperar um tempinho Aqui Ficar no perfil Aqui Porque no perfil Tipo Como que eu coloquei Isso aqui Aí no perfil Aqui já pode Até mostrar Ele aqui Mano Isso se Já fala Isso se não ficar Carregando aqui Todo bugado Mas aqui já tá mostrando Aqui É meio que O detalhe O detalhe aqui Da negócio Do slide Olha lá Mano Não tá carregando Não Doido Mano Na moral Seu bloco Tá todo doido Ah não Ah tá bugado Testar o último aqui Testar a asa de melancia Aqui mano Só pra ver como é Mano Eu quero ver como é Que vai ficar o avatar Todo verdinho Aqui mano Tô entrando No grupo Doido Escórdia Do bloco E segue lá É Não vai carregar Então O avatar Carregou aqui Mas Mano Eu vou tentar É Vou deixar sem nada Vou deixar sem nada Sem nada Nas costas Vou deixar o chapéu do Brasil As coisas do Brasil Aqui Ficou bem legalzinho Aqui Deixa eu ver Algum cabelo Aqui Mas se eu colocar Algum cabelo Aqui Não vai ficar Tão legal Cabelo verde Ok ó Eu tinha um desse Aqui Só que É Tem um daquele Ali só que Verde mano Só que Eu não tenho ele Aqui mano Eu não tenho Eu não tenho ele Mesmo aqui ó Cabelo de evento Aqui mano Cabelo grátis De evento É eu não tenho ele Então É isso aí O avatar Vai ficar assim Deixa seu avatar Aqui mano Você pega seu avatar Você clica no botão direito Clica em Copia a imagem Se você tiver no celular Tira a frente E manda aqui no chat Do discord Pra eu estar vendo Seus avatar E comenta aí A nota pro meu avatar Seja sem ser Se for feio Pode comentar que é feito Vai bonito Pode comentar que tá bonito Meu deus mano Minha internet Carrega o negócio Devagarzinho Véi Só por isso aqui Meu moleque Tá assim Tá mostrando só O maior fedor Aqui do Roblox O maior fedor Aqui O avatar Tá tudo negociado Olha o pedro Aqui com a minha skin antiga Aqui mano 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 Eu sempre entro No servidor do tech Mano Porque olha o cara A evolução do cara Mano Meu deus Salve aqui pro tech Salve pro pedro Salve pro glam Salve pro roblox Salve pro roblox Salve pra todo mundo Olha o seu lado discord Lá mano Se quiser aparecer Em um vídeo Aqui Ou então jogar com nós Se você entrar no grupo Do discord Aqui O cara é um bacon rack Mano Tem que respeitar os bacon Esse aqui é um joguinho Aqui mano Tipo eu tava querendo Ficar jogando ele Mano É muito estranho Ficar jogando A skin assim Deixa eu dar reset aqui Mano A skin toda cinza Aqui velho Mano Mano É muito estranho Olha os caras fazendo Aí Agora eu tô sem Agora eu tô sem calça Beleza Calma que eu tenho Tem um emoji aqui Esse emoji aqui ó Ó Ó Ó Aquele emojizinho Do first night Aqui velho Bem top sequer Do guitarra lá Ó Mano Vários emotes Filé mano Eu entrei aqui No save simulator Mano Porque o save simulator É um jogo Ele Mano É um jogo de clique Você pode ficar jogando A FK aqui O tag tá lá em cima Lá mano Ó aqui o tag aqui Mano Meu Deus Ó a espada do cara Ó lá mano O cara tá Eu não tô em safe zone Não mano Eu precisava contar Em safe zone O cara tem tag Fã velho Como assim velho Mano Meu short não tá aparecendo Eu tô todo pelado aqui Ó lá mano O cara mandou a DD aqui ó Tem que usar O chapéu do Ó é meu Um avatar legal pra usar Mano Você disse um avatar de noob Aqui ó Coloca o peito Mano Esse cara aqui Ó o skinber Ele criou Deixa eu ir pra safe zone aqui Que esses caras são safados Safe zone é onde mesmo? Acho que no shopping Safe zone Deixa eu fazer aqui ó Mano Usei um botinho aqui ó Ó Cara Que isso aí Botinho top Mano Esse cara tá perguntando Mano Esse cara tá perguntando pra mim Cadê o Marcel Velho Não sei onde que eu tô aqui Mano Mandei a galera entrar aqui Mano Esse cara que eu nem sei CBR Botec Pedro Guilherme O Kauan Osquinha Roblox Salve pra mim Aqui eu tô tag noob mano Mas eu tô tag noob não Olha lá Eu dou um clique Eu ganho Cento e Cento e Cento e quarenta Aqui Aqui é o que? Aqui é o shopping Aqui mano Mano Os caras falam com a turma Mas eu tô noob não Doidão Deixa eu matar esse cara aqui Doido Deixa eu matar esse cara Na moral Mano Não tem como nem matar o cara Doido Eu tive dois mil de dano Esse cara tem quanto de vida Mano Cadê mano O shopping Mano Esse cara tá falando com o que eu sou noob Que shopping Aqui ó Shopping Aqui ó Cadê Olha aqui a espadinha que eu tô aqui Eu tô com a espadinha de Dezenove K Mano Eu tô noob não Aqui ó Vinte e nove K Eu pego mais uma Eu fico aqui ó Clicando aqui ó Clicando 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 Aí eu vou clicando Já vou pegar cinco mil Ali ó Tô com quatro mil e setecentos Ali Olha lá Cinco mil Já vou vender aqui ó Olha lá Peguei vinte e seis Mano Eu acabei de olhar o preço do negócio Aqui eu não sei Aí vinte e nove mil Eu vou conseguir vinte e nove mil E vou comprar a espadinha lá Pra vocês verem como é Ah aqui é safe zone mano Não tem como nem perder Pico o cara aqui mano Olha o tech aqui Eu não sei se é Sazer Ele comprou Ou se é Sazer do jogo Mano É muito colorido esse jogo Chega da lei Quando eu chego palco E até agora eu tô sem calça aqui mano Até agora eu não entendi isso aqui mano Olha se eu vender aqui agora já olha o look Agora eu ganho uns cento e oitenta e cinco Por clique mano Por clique Meu mouse tem dobro clique Eu não preciso ficar clicando Eu clico e seguro lá no dobro clique Olha lá E fica certinho mano Mano eu quero ver todo mundo usando o Fedora do Brasil Você tira a print aí Você usando o Fedora do Brasil E me marca lá no Twitter Que eu vou dar um RT Se ela tá fazendo pra lutar Tá nossa Vem tranquilo Vem tranquilo Vem 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 Respeita a minha história Respeita a minha história Ah não Esse look é mó desumilde dele Cadê o look? O look o cara tem dois milhão e não sei quanto Mano eu fui fazer um negócio ali Só que eu acabei fechando ali O jogo sem querer aí Tava no modo gameplay Nesse modo gameplay aqui Do gravador Mas galera o vídeo já ficou bem frequento Espero que você gostou Se gostou por favor Deixa um like Se inscreve Vai vir no vídeo até aqui Comentar Look Gay Tá zoando Mas é isso aí Valeu Fala Tchau Tchau